15 graus em Guaramiranga, mais ferve de pessoas aqui e uma pessoa em especial, o deputado Edson Silva, que está aqui no 5º Fenda For Guaramiranga, o Festival Internacional de Dança. Edson, o que você está achando do festival? Olha, eu entendo como um grande espetáculo, né? Várias figuras de um teatro que merecia ser prestigiado por grande parte do povo. Lamentavelmente, nós não temos políticas públicas de cultura que levem esses espetáculos a todas as praças, a todos os locais, a todos os teatros. Nós temos que ter uma política de incentivo ao teatro, né? É verdade. Lamentavelmente, não digo só no Ceará, mas até no Nordeste e em grande parte do Brasil, há uma falta muito grande da divulgação do teatro, das grandes expressões. Aqui você vê pessoas de talentos que poderiam ter grandes oportunidades internacionais, em grandes espetáculos de teatro, de dança, como esses que nós estamos vendo aqui. É preciso que o povo aprenda a entender que a expressão corporal é uma coisa muito importante, né? E aqui a gente vê pessoas de talentos que poderiam estar em grandes espetáculos, em grandes teatros, mundo afora. É verdade. E o Fenda For, para você que não sabe, Edson, é um trabalho da Jane Ruth, que é uma diretora que há 30 anos faz dança e há 11 anos cuida do festival, ele também dá cursos gratuitos em outros intercâmbios com outros festivais dos bailarinos cearenses. É um trabalho muito legal, que eu espero contar com o seu grande apoio aí, você que é nosso político representante popular. Quais são os projetos atuais que você está atuando na nossa Câmara dos Deputados, Nobre e Edson Silva? Olha, são várias as nossas preocupações, né? Eu, ultimamente, eu tenho me debatido muito sobre a questão dos transportes de cargas no Brasil. O Brasil é o país que tem o maior volume de veículos de cargas, caminhões de cargas, nas grandes estradas. Se fala muito em defesa do meio ambiente, você não quer saber o que é um milhão e meio de caminhões, todo dia, circulando nas rodovias, o asfalto poluindo, o asfalto que é caro e matando gente? É quantas pessoas são vítimas da violência do trânsito devido às estradas estreitas, muito movimentadas, de cargas pesadas. E o Brasil é um país que tem mar de ponta a ponta, de costa a costa. Por que não a política de transporte, de cabotagem? Quer dizer, ao invés da carga no caminhão, a carga no navio. Seria menos poluído, menos violento e menos caro para o país. Excesso de caminhões talvez se deva também ao sucateamento dos trens no Brasil. Claro que houve uma política determinada das grandes montadoras de caminhões, da Ford, da Chevrolet, da Scania, de outras mais, da Pirelli, da Danlompe, das grandes fabricantes de pneus, para acabar com o transporte ferroviário. Para que eles pudessem vender mais caminhões, vender mais pneus e matar mais gente e poluir mais. Uma das nossas preocupações hoje é que o Brasil tenha uma política de transporte de cabotagem. Olha só, nobre deputado, você também foi grande apresentador da TV Cidade. Você que impulsionou o programa Cidade 190, apresentando com grande isenção, com opiniões embasadas, inteligentes. Você sente falta da TV, Edson? Eu estou na TV, né? É, você está na TV, mas não está mais aquele ritmo, né? Eu estou na TV, em umas aparições rápidas, onde eu determinei lá o vira e mexe. Vira e mexe, eu estou aqui, né? Ah, legal. Dando a minha voz, a minha contribuição. É no Cidade 90, né? É no Cidade 90, dando a minha contribuição com algumas críticas, alguns comentários de questões que são importantes para a população do Ceará. E foi no rádio e foi na televisão e foi fazendo da minha voz um instrumento de luta que eu consegui novos ares, né? É verdade. Entrar na política, me fazer deputado estadual, depois federal, agora volto novamente para o federal. É, eu apresentei o Edson como deputado, mas ele é muito mais meu colega comunicador do que deputado. Pois é, eu tenho uma coisa pela comunicação, inclusive o rádio. Eu estou com uma saudade muito grande do rádio. No rádio eu me sinto melhor, no rádio eu acho que eu faço melhor e eu vou procurar voltar para o rádio. Com essa voz do nosso Cid Moreira Cearense ajuda, né, Edson? É, uma coisa que é um instrumento que Deus me deu aí, que tem me ajudado a vencer. Edson, para finalizar, eu queria que você falasse quais são seus projetos para o ano que vem, onde você vai passar o Réveillon. As pessoas gostam de saber da vinda íntima de políticos e celebridades. Então eu queria saber quais são seus planos para o fim de ano. Bom, primeiro eu gostaria de desejar a todo o povo cearense, a quem vai ter acesso, deitar os olhos sobre esse seu trabalho aqui jornalístico, desejar um Natal de muita felicidade, um ano novo de grandes emoções, de grandes realizações, né, de expectativas, de grandes vitórias. Eu vou passar o Natal em Barbalha, em Cariri. Barbalha, opa, que terra boa. O Réveillon eu vou procurar aqui um pedaço de praia aqui. E 2012 será um ano para mim de novos desafios. Eu vou disputar a prefeitura de Maracanã U. Olha aí, isso é uma revelação, você já fez essa revelação antes? Não, não, não. Nossa, que privilégio. Eu fui candidato a prefeito de Fortaleza. É verdade. Eram oito candidatos. Eu tive uma disputa muito forte, eu e o Ciro Gomes, né? É verdade. O Ciro, que depois foi governador, foi ministro. O Ciro, inclusive, que é quem está me ajudando hoje, é quem vai me ajudar hoje, nessa disputa pela prefeitura de Maracanã U. E eu pretendo, num projeto diferenciado, procurar levar uma discussão mais bem dividida do que é o poder, do que é o dinheiro público, do que são as realizações que podem melhorar a vida do povo. Eu tenho uma questão que eu gosto muito de discutir, inclusive fiz isso no rádio. O imposto, que é uma coisa pesada, imposto é uma impostura, você tem que pagar. É verdade. Mas ele tem mais, é que voltar em forma de benefício para a população. E é isso que eu pretendo fazer em Maracanã U e em 2012 vai ser esse o meu desafio. Olha aí, rapaz, muito obrigado por essa entrevista. É um privilégio ter esta revelação, este flagra nosso. Nós que estamos ficando expertos em vídeos assim, mas para mim é um privilégio uma pessoa como você nos revelar as suas intenções da disputa à prefeitura de Maracanã U. E eu desejo muito boa sorte, que você consiga alcançar seus objetivos. E agradeço mais uma vez e peço que você fale mais uma vez do Fenda Fó para finalizar aqui e dê um convite para as pessoas que você acabou de assistir, né? Pois é. Faça um convite às pessoas a virem a Guaramiranga, está bonita aqui com o seu Natal. O que você quer... Está bonita a Guaramiranga. Eu quero te dizer o seguinte, é que nesse novo desafio que se lança à minha frente aí, a prefeitura de Maracanã U, um desses festivais vai acontecer por lá. Olha, e o Fenda Fó eu espero que estará. O Maracanã U vai ter teatro, pode ter certeza. Pronto, fechado. O Maracanã U vai ter teatro e grandes espetáculos como esse do Fenda Fó que nós estamos vendo aqui. Opa, muito obrigado, até a próxima Edson, um abraço. Um grande abraço.